Música Olá, começamos este informe falando sobre mais uma apreensão de drogas na cidade. A polícia militar apreendeu 2 kg de maconha na manhã do último domingo em Muri. Segundo os policiais, a droga estava no chão, junto ao meio fio, e foram encontrados após uma denúncia anônima. Toda droga apreendida foi encaminhada para a delegacia. Nenhum suspeito foi localizado. O caso foi registrado. Já na RJ 130, rodovia que liga Nova Friburgo a Teresópolis, a Terefri, a polícia militar prendeu um jovem de 26 anos na madrugada do último domingo. O acusado estava em uma motocicleta e foi preso em flagrante, no distrito de Campo do Coelho. O jovem estava com 12 papelotes de cocaína. Foi autuado por tráfico e encaminhado à delegacia. Mais informações ao longo da nossa programação. Até já!